Vamos falar de Série B. Ontem à noite o Botafogo recebeu o Boa Esporte no Rio de Janeiro. Vamos ver os gols primeiro aí, vamos lá. Tá aí ó, no contra-ataque o Boa surpreendeu, rapaz. Foi pra cima realmente, o Bruno abriu o placar para o Boa Esporte. Se o jogo tivesse ficado aí desse 1x0... É, mas esse gol foi aos 3 minutos do jogo. É, pois é, não sei nem, hein. A bola começou a rolar, o Boa fez 1x0. Já correu lá. Pra segurar depois, foi... Aí tava fora da zona do rebaixamento, mas dava pra ter segurado. Dava, é. Mas aí, tá certo. Boa, chegou e o Botafogo lá é mais suplicado. E levou o empate. Aí quem fez o gol, hein? Ex-América, Rodrigo Pimpão, foi lá e empatou. E o Botafogo continua lá em cima, então. Sim, Pimpão. O Botafogo é o líder e o único invicto da Série B, nadando de braçada pra voltar pra Série A, né? Só deve quicar, né? Bateu lá embaixo e só. Aquilo que acontece normalmente. E tem um detalhe. O goleiro dele tá na seleção, filho. Tá, é. É pra você ver. É a única seleção do mundo que tem um goleiro de Série B. É, verdade. Vem lá em Buritinho Ventoso, tem isso, filho. Como diria o Que Lindo Leste? É verdade. É verdade. Vem lá em Buritinho. Tchau, tchau.